Uma questão forte também na minha formação foi de não copiar. Então, assim, eu admiro muito o Frank Miller, o Miyazaki e outros autores também, mas nunca tive uma preocupação em copiar o estilo deles, fazer alguma coisa como se fossem eles desenhando. Então, dessa forma, eu vou incorporando várias influências e aí vira um mexidão. Esse daqui é publicado por conta própria. Foi eu que fiz nesse esquema de lugares que imprimem especializadamente fanzines. E dá para vocês verem que tem uma qualidade muito bacana, que isso daqui é a capa de um papel japonês grosso, tem impressão aqui em prateado, bacana. E o papel de dentro, ele é um papel especial, 110 gramas. Então, é grosso, bacana e a impressão é digital, mas é maravilhosa, igual ao offset. Então, dá para você fazer coisa de muita qualidade lá. Dá para você fazer... Como é impressão digital, é on-demand, é muito barato você fazer uma tiragem pequena. E aí, no caso... Bom, o caso do Chapeuzinho Vermelho é muito bom, porque ela foi oficialmente o meu primeiro livro publicado por uma editora, mas foi uma editora pequena e foi publicação digital. Não deu em nada. Mas foi diretamente publicado ou você tinha lançado antes como fanzine? Tinha lançado antes como fanzine. Aí eu estava em uma festa e o cara do meu lado estava conversando comigo e aí eu me apresentei, falei que sou um mangaka e tudo mais, queria publicar em uma editora algum dia. E aí ele falou, ah, eu sou um editor. Ah, que legal. E a editora dele estava começando, tinha um conceito bacana de publicações mais artísticas. E, bom, a gente tentou ter essa experiência. Não deu nenhum resultado concreto, mas deu, assim, deu uma experiência. E do dia, daquele dia em diante, eu passei a olhar, assim, pra mim no espelho, falando, olha, agora eu acho que eu tenho que pensar mais como profissional. Eu não posso continuar pensando como amador, né? Então foi bom pra começar o processo. Em relação, ainda com a Chapeuzinho Vermelho, tem uma livraria especializada em conteúdos mais alternativos lá, que eu estava num desses eventos mostrando o meu trabalho e passou o encarregado de novos produtos pelo meu estante e falou, poxa, gostei do seu trabalho, a gente pode vender em consignação na nossa loja? Eu falei, claro. E foi muito bacana também, né? Porque era uma loja reconhecida e tudo mais, né? E, deixa eu ver aqui. Tiveram outras oportunidades também de publicação digital de outros fanzines. Fiz um fanzine sobre Fábulos do Isopo, né? Raposa e as Uvas e tudo mais. Mas esse também era a empresa começando e tudo mais e o conceito deles não foi pra frente. Fui pra lá essa segunda vez, que agora já estou direto desde 2006. Enquanto estava fazendo o mestrado, que foram dois anos e meio, eu me envolvi muito com os clubes de mangás que tem dentro das universidades. Eu participei em quatro ao mesmo tempo. Porque eu fui assim... Tinha uma universidade perto da minha casa, a Universidade de Tóquio, que é muito grande, muito famosa. Tinha... Eu fui fazer um curso de línguas antes de entrar no mestrado mesmo, em outra universidade. Uma universidade de letras da Universidade de Tóquio, mas que era campus diferente, tinha um clube diferente. E aí tinha a Universidade de Arte mesmo, pra onde eu fui. E tinha mais um outro, que acho que era um clube de belas artes dentro da Universidade de Letras, mas que no final fazia qualquer coisa e eu fazia mais quadrinhos. E também foi bacana publicar com eles, ver o trabalho. Foi a minha primeira experiência de publicar com outros japoneses. Digo de passagem, nesse intercâmbio de 2000, eu fiz uma história lá também, durante o intercâmbio, e publiquei um fanzine lá também. Nessa época, eu tinha um dos meus pais japoneses, eu fiquei hospedado em casa de família japonesa, ele era o dono de uma gráfica, e aí ele imprimiu, tipo, 100 exemplares pra mim. E aí eu distribuí de graça num evento lá. E foi muito bacana, porque... Essa experiência, porque o pessoal... Bom, primeiro eles assustavam que eu era o único estrangeiro no evento, e ainda distribuindo negócio de graça, né? Mas aí eles aceitavam, e aí eles traziam uma coisinha pra mim, tipo um chocolate, um bombom, ou um pacotinho de chips, como um agradecimento, né? Então, achei muito legal esse intercâmbio, assim, né? Sim. E... Aí, então, tá. Fiz... Na faculdade, tanto aqui como lá, a minha especialização foi em animação, né? Não tinha especialização em mangá. E aí, então, foi... Eu formei em 2009, no finalzinho de 2008, não afetou tanto o Brasil, mas teve aquela crise dos irmãos Lehman nos Estados Unidos, e que, assim, economicamente afetou muito o Japão, porque o Japão é muito dependente dos Estados Unidos. Então, assim, vocês tiverem uma ideia, tinha uma empresa de um amigo meu que estava planejando uma exposição conjunta do Miyazaki e do Moebius. Coisa, assim, grande, né? Super garantido. A empresa faliu. Então, foi... Estava difícil mesmo na época. Mas aí, eu também não queria pegar qualquer tipo de trabalho, porque eu podia entrar num estúdio de animação pequenininho, mas eu ia lá ficar fazendo, vamos dizer assim, desenhos que entram no meio de outros desenhos principais, que não é nada criativo, é super mecânico, né? A diferença entre trabalhar com anime, o desenho animado, e o quadrinho lá no Japão. O quadrinho, geralmente você entra... É um processo super industrial. Você tem vários níveis e tudo mais, então você começa a fazer os desenhos muito simples, que são esses desenhos entre os desenhos chaves, né? No desenho animado. No desenho animado. E, ou seja, não é nada criativo, é bem mecânico mesmo, calcular o movimento mais adequado. E, para você chegar numa posição criativa dentro do desenho animado, são anos, se você chegar, né? E, claro, condições de trabalho horríveis. Ganha pouco, trabalha muito, enfim, eu estava... Para vocês terem uma ideia, tinha uma... Uma colega, que ela era... Como se fosse assistente de diretora. Ela cuidava, assim, da administração da produção, né? Fulano tem que entregar isso até tal dia, e aí eu tenho que pegar esses desenhos, levar para outro estúdio, enfim. Aí era domingo de noite, a gente estava... Teve uma reunião de ex-alunos da universidade, né? E está todo mundo domingo de noite voltando, e aí falando, e aí, que linha que você vai pegar para ir para casa, não sei o quê? E aí ela chegou falando, eu vou voltar para a empresa. Tenho trabalho para fazer até amanhã de manhã. Então, né? É assim, pauleira mesmo. E o... Mas, por outro lado, o quadrinho no Japão é como se fosse os roteiros para Hollywood. É o... É onde que se começa a criar mesmo, né? É... Tem... Serve de base para desenhos animados, filmes, enfim, um monte de coisa. Então, é... Por isso eu não quis seguir o caso, caminho do desenho animado, apesar da minha especialização na universidade, e continuei nos quadrinhos, né? E... Bom, sobre o mercado digital de quadrinhos, É sobre isso que você quer saber, né? É... No Japão ainda é muito devagar. Tem uma cultura muito forte ainda do impresso. É... Então, assim, as... Vamos dizer assim, a geração, é... Que agora está mais ou menos nos... Entre os 10 e os 20, e talvez quem está entre os 20 e os 30, ainda... É... Eles estão ok com o digital. Mas, acima disso, acima de 30 anos, o pessoal ainda prefere o papel, né? É... O... 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 O trabalho mais recente, é... Da Leonora, hoje eu trouxe até o livro aqui. É... Esse livro aqui, bom, tinha um exemplar circulando, eu acho. É... Ele saiu o primeiro digital, é... Para encurtar a história, foi um fracasso. É... E por quê? Porque o conteúdo da história, é... Era para um público mais maduro, né? É... Era uma coisa assim, tem... Depois eu falo mais dos detalhes. É... É... Mas... É... Quando eu vi o impresso, eu achei muito mais bonito. Né? É... Então... Tem... Tem essa questão de gerações. Bom, tem... Tem... Tem muita coisa mudando, inevitavelmente, porque também... Tá... Tem muita diversidade para opções de entretenimento, né? É... 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 Tem um animado interessantes, mas eu não estou acompanhando, então não sei dizer os detalhes. É... Mas enfim, tem... É... Bom, tem muito videogame, tem muita coisa... É... É... Tem muita... Bom, a internet também é... É... Assim, pelo menos nos... Nas grandes cidades, É... 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 É muito boa, Né? É... Lá em... Assim, É acessível, de qualidade. Então... É... É... De uma maneira geral mesmo, É... É... Talvez até quem... Quem é aqui, gerações mais velhas, pode perceber que atualmente a gente lê menos livro, Né? A gente fica mais... Perdendo mais tempo lá no Facebook da vida, assim, Né? E... Ah... Então, Ou seja, O... O tempo que o pessoal investe, tempo, energia, dinheiro que o pessoal investe comprando um livro físico de mangá, é pouco, Né? É... Tá diminuindo, Né? Isso é uma realidade. Ah... E... Como o hábito da internet, A internet geram outros valores, Por exemplo, Coisas mais instantâneas, Né? Coisas mais... Às vezes até descartáveis, Né? É... Tem um... Uma grande leva de gente, Assim, Editores e autores, Indo nessa onda também, Né? Achar que... O... O quadrinho que funciona, É só o quadrinho descartável, Instantâneo, Que te produz um... Um impulso, assim, Uma sensação, Mas não fica nada, Né? É... E... Aí então, Ou seja, Tem... Eu vejo que é um momento de crise, Pessoal... O que estava funcionando tradicionalmente, Que era o impresso, Não funciona mais. Tá cada dia, Cada vez, Diminuindo mais. O digital... É... O quadrinho digital, Ele tá melhorando, Assim, Se você for ver, Só em termos de venda. Mas se você for ver em termos de conteúdo, É... Ah... Bom, A maioria é ou terror, Ou conteúdo erótico. Então, assim, São esses bem típicos, É... Vamos dizer assim, Descartáveis, Ou muito apelativos, Vamos dizer, Né? É... Que diz que o... Como é que se diz? O pessoal não gostaria de ter uma cópia física, Né? Desse tipo de quadrinho. E... Ah... E eu acho que isso é um... É um reflexo muito preocupante, É... Porque... Uma... A partir do momento que você... É... Fica querendo uma coisa que é totalmente, Vamos dizer assim, Ah... Alheia à realidade, Né? E que não te... E que não deixa muita coisa pra você, É... Como... Ser humano, Né? É... Você só... Recebe seu impulso lá e... E... Pronto. É... Fica meio distraído, Meio entretido. É... Eu acho que... Ah... Isso perde uma das... Talvez uma das coisas que seja a alma mesmo do... Do quadrinho, né? É um... É uma coisa muito importante, muito bacana, Acho que também muito natural pra quem... É... Desenha ou pra quem se dedica a... A qualquer atividade, assim, de coração, A gente tem esse momento que a gente esquece o tempo, né? E é muito importante lembrar disso, porque... A gente tá numa época onde que é tudo muito instantâneo, Tem que ser agora e não sei o quê... E faz mais isso e faz mais aquilo outro, multitask, né? É... E a gente acaba esquecendo dessa capacidade que a gente tem aqui, Isso é uma coisa que só os seres humanos têm, né? É... Não, e que o tempo é relativo. Pra mim, é... Foi... Participando em feiras, como feiras de fanzine, né? É... Onde mostrava o meu trabalho, é... Passavam editores e... Ah... E aí, então, eles viam o meu trabalho e... Ah... Começavam a conversar comigo. Então, é... Foi o que deu certo pra mim. Eu tentei, em algumas vezes, editoras... Ah... Tipo assim, eu me aproximar, né? E... Ah... Não deu certo. É... Foi pouquíssimas vezes também, mas eu vi que no... Meu caminho não era muito por aí, que eu queria fazer uma coisa... Ah... É... Diferenciada, né? Quando você vai visitar uma editora, você vai, vamos dizer... É... Na Shonen Jump, que seja... É... Eles... Ah... Eles vão ver, bom, vocês têm uma proposta que enquadra na nossa linha? É isso. E se você não tem, você tem que mudar. É... Essa conversa, né? Então, foi bom, eu não sou muito bom nisso, né? É... Não é a minha praia. É... E... Então... Ah... Isso eu tô falando de uma maneira geral, né? É claro que você pode encontrar um editor que esteja querendo fazer uma coisa diferente e tudo mais, e às vezes... Ah... Acontece um bom encontro, assim, uma boa parceria. Mas, geralmente, é isso... É... Você tem que se adequar ao nosso estilo, à nossa linha. É... E... E... Mas, então, nas feiras, os editores vinham até mim. Então, eles já haviam interessado em alguma coisa do meu trabalho. Então, eu não precisava ficar adaptando muito, né? Ah... Teve... Trabalhei com diferentes editores, de uma maneira geral, eles não davam, assim, não pediam muitas mudanças. Porque, é... Eles já estavam interessados em alguma coisa que eu já tinha, ali, né? É... Às vezes, um detalhe ou outro, uma coisa assim. Ah... Mas, de uma maneira geral, eu não tenho, assim, essa experiência que o pessoal fala muito, assim, de que ter que refazer o rascunho quatro vezes e não sei o quê, né? É... Inclusive, nessa... Fazendo só um parêntese, é... Nesse meu trabalho mais recente da Leonora, O editor falou, olha, eu não vou falar nada sobre o seu trabalho, não vou pedir pra você corrigir nada. Se você me entregar, vai sair. É... Aí, ah... Eu achei isso perigoso, porque eu ia... Eu precisava de ter um feedback objetivo, né? Antes da... Da história ser publicada. Aí, eu fiz uma parceria com uma escritora japonesa, que eu já trabalhava com ela. É... Inclusive, conheci ela fazendo fanzines. É... E... E aí, então, ela foi, assim, um... Ela fez um papel muito bacana de me dar o primeiro feedback objetivo, que geralmente os editores fazem. É... É... Mas quando você vai começar a trabalhar com isso como profissional, se você está considerando, principalmente, viver disso, É... Você tem que ver a questão de uma maneira muito objetiva. É... Se ver de uma maneira objetiva. Às vezes, o que eu gosto não é o que as outras pessoas gostam. É... Mas aí, surge a oportunidade de você se aproximar de uma questão mais de cultura universal. Que é um... É um gancho que eu queria fazer também com a questão de ser um estrangeiro. É... Quando você é um estrangeiro, em qualquer lugar, é... Você tem que... É... É uma ótima oportunidade também de você se aproximar, se reconhecer a esses elementos universais. É... 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 Que são válidos em qualquer época, em qualquer cultura. É... É... Esse é um dos meus interesses no Zen. É... É... Na filosofia, que é o tema do mangá da Leonora. É... Que eu trouxe hoje também. Tem também os mangás de histórias de contas de fadas. Né... Também carregam muito desses elementos. Queria falar só cinco minutos com o Miyazaki. Né... É... E aí, a mulher da recepção, é claro, ficou... Com um olhão grande, né... Foi lá pra dentro. Pegou o telefone e falei... Pronto, ela tá chamando a polícia, né... Aí... É... É... Mas aí, não me falou nada. Eu continuei lá no frio, do lado de fora. É... É... E... Aí, daqui a pouco... É... Tem... Tem tipo... Tão dois andares, né... Aí eu vejo umas perninhas descendo assim. Aí vem um... Vem um cara aqui, eu não sei quem que é. Aí eu falei... Pronto, o cara vai me botar pra fora e tudo mais, né... Mas aí depois veio outras perninhas que foram o Miyazaki. E aí, ele me convidou pra... Entrar... É... A gente tomou um café, lá na cafeteria do estúdio, né... Eu... Na época eu tinha produzido um fanzine, dei o fanzine pra ele... E... Ah... Falei... Ah... Bom, falei pra ele assim também, usando o meu... Todo o meu japonês... É... Ah... Bom, eu... Assim, eu sei que eu não tenho a habilidade suficiente agora, mas eu queria tornar seu discípulo. E aí ele falou, olha... Eu decidi que eu não vou ter discípulos. É... Mas, bom... A gente pode trocar correspondências, né... E... Aí o... O que que fica assim... É... Desse encontro... O que que eu queria também deixar com a mensagem de hoje. É... É... Se você pensa só logicamente, né... Racionalmente... É... Vai um... Vai um garoto do Brasil, Zé Ninguém, encontrar lá com o Miyazaki. Ele tava nessa época também produzindo a viagem de Tihiro. Devia estar super ocupado. Não tinha chance, a mínima chance dele encontrar comigo, né... Mas, assim, lá no fundo, lá no fundo eu tinha uma coisa... É... Falando... Tenta. Pelo menos tenta. Né... É... E... Bom... Tentei. E teve esse resultado. Que foi impressionante pra mim mesmo. E que me fica... É... Como uma das... Vamos dizer... Experiências mais preciosas, né... Que eu tive lá nos meus primeiros anos de Japão. De que é esse negócio de você... É... Ir tentando... Abrindo os caminhos. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Amém. Amém. Amém.